Música Entra no ar agora, mas não rolou na semana. O programa traz toda sexta-feira um resumo do que foi produzido durante a semana pela equipe da Freespeed TV. A UG cediou um bate-papo comemorativo aos 70 anos do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. O encontro aconteceu no Bloco H e contou com a participação do coordenador do curso de jornalismo, Álvaro Benevenuto Jr., e dos jornalistas Anaí Frosz, Ciro Fabres e Sandra Domit. Música A Semana da Comunicação está chegando. Aproveite a oportunidade para trocar ideias e agregar conhecimento. Fique ligado na programação e participe. Venham e participem da semana acadêmica. Isso faz parte da formação de vocês e é muito importante, não para o centro, é importante para o currículo de vocês e uma forma de vocês adquirirem uma experiência que é extracurricular. Música Tivemos também mais uma edição do Enfim Segunda, nos blocos EMT. Em comemoração ao Dia das Crianças, o evento contou com a apresentação de duas bailarinas da Escola de Dança Dora Ballet e o coro do Colégio La Salle. É um coro aberto à comunidade, quem desejar fazer parte pode fazer parte, só tem que entrar em contato com a gente. A gente, eu classifico a voz de cada cantor, não é um teste, é uma classificação, saber se o tipo é soprano, meso, contralto. Ou, no caso do juvenil que se criou esse ano, tenor ou baixo, os meninos que já mudaram de voz. E, enfim, é aberto. Nas quintas-feiras ensaiam os dois coros, o Infanto Juvenil, no primeiro horário, depois o Infanto Juvenil vai embora e fica os mais velhos para o coro do juvenil que começou esse ano. E fomos conhecer o trabalho de Fernanda Catuzzi. A jovem, apaixonada pelos animais, confecciona vários produtos e destina toda a sua renda em benefício dos pets. Tudo começou há seis anos atrás, quando eu fui até a Suama e adotei o meu primeiro vira-latinha. Cheguei lá querendo um filhotinho de raça, tinha todos aqueles conceitos que muita gente tem. E o gordo, que é o nome dele, mudou totalmente a minha visão de mundo, assim, sabe? Ele mudou todos os meus conceitos, todos os meus valores. E eu vi que tinha muito gordinho por aí também precisando, sabe? Se eu tinha sido abençoada com o gordo na minha vida, tinha outros precisando da mesma mão. E a coisa foi acontecendo, né? Aí tu recolhe um hoje, recolhe um amanhã e quando tu vê, já tá totalmente envolvida com tudo. E o sala de aula dessa semana trouxe a ficção em stop motion Amor de Máquina. A história gira em torno do amor de uma máquina analógica por um cartão de memória. Como a gente, na época, não tinha as câmeras que a gente tem agora, era mais simples fazer um stop motion, que é o vídeo mais parado, feito em vários frames. Depois tu junta tudo e faz um videozinho, né? Essa é mais ou menos a técnica. E, bom, aí a gente pegou o argumento de um colega nosso, né? Que partiu daquela coisa da era digital e analógica. Tipo, o amor impossível de uma máquina analógica e uma máquina digital. E daí a gente criou o cenário, dividimos tarefas. Já o Pravaler visitou a Núcleo Marketing e Comunicação, que é especializada em gerenciamento de conteúdo para as empresas. Para atender as demandas dos seus clientes, para ver o que o mercado está precisando dentro da área de comunicação. É um mercado muito dinâmico e a gente precisa trazer sempre coisas novas, né? E aí a gente começou a enxergar que hoje a assessoria de imprensa acaba sendo só um serviço dentro do gerenciamento de conteúdo. Porque o relacionamento com a mídia acaba sendo secundário em relação às outras demandas que o cliente tem no sentido de informação. Hoje o cliente se relaciona com muitos públicos e ele tem necessidade de muita produção de conteúdo. Música Termina aqui mais um Rolou na Semana. Você pode falar com a gente pelo nosso Facebook, Freespeed Web TV. Acesse também o site com a nossa programação, freespeed.com.br.tv Você fica agora com os nossos batidores. Até a próxima semana! Música E acabou o Rolou na Semana. Dá? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti